Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou pesquisador em autismo e inclusão, sou doutor em educação e eu vim aqui trazer pra vocês a minha lista dos 10 fatos mais negativos de 2020 sobre o autismo. Eu vou fazer também uma outra lista, os 10 fatos mais positivos, que eu vou lançar em seguida, mas eu quero começar aqui. Primeiro a gente vai dar a notícia ruim e depois a gente vai dar a notícia boa, pra gente terminar um pouco mais feliz aí. Bom, é claro que essa só pode ser a minha lista, a minha opinião. E você, claro, pode discordar, pode dizer não, eu não concordo com isso, nem que isso seja ruim e nem que seja uma das piores coisas. Pode achar que tem outras coisas que eu não coloquei, não lembrei. Então eu vou pedir pra você colocar a sua opinião, fazer a sua lista aqui embaixo. Não precisa ser a meta de 10, mas das coisas que você achou que eram negativas, das que eu falei ou de outras também, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, não é por ordem da pior ou da melhor, é só a ordem que foi vindo as coisas pra mim e eu fui escrevendo, tá? São as 10 coisas piores sem hierarquia entre elas. Então a primeira, é dois humoristas, é um conjunto de humoristas que publicou um vídeo, que fez um conjunto de piadas e publicou, fazendo piadas preconceituosas, muito ofensivas contra uma banda de pessoas com autismo chamada Time Out. E é claro que essa ofensa, ela é contra essas pessoas e contra todas as outras pessoas com autismo e suas famílias. E é um atentado, a dignidade dessas pessoas é um atentado contra a dignidade de todos os seres humanos. Então foi muito triste ver isso, né? Isso aparecendo com atitude de humor, como se fosse humor. Então foi bem triste. Segunda questão, nos Estados Unidos, uma mãe de uma pessoa com autismo viu a sua criança em crise, né? Adolescente, na verdade. E chamou a polícia pra ajudar ali, né? Porque, claro, eles têm outros meios ali de ajudar naquele momento tão difícil. E aí a polícia foi lá e matou aquela pessoa, né? Atirou nela. E isso é muito sério. Isso nós estamos falando dos Estados Unidos, que é um país que tem muito mais investimento, vamos dizer assim, em preparação da polícia pra pessoas, também pro reconhecimento das pessoas com autismo. Imagina no Brasil. Então no Brasil nós temos uma polícia super mal paga, né? Que acaba tendo que fazer muitas vezes bico, trabalha em um monte de lugar, fica exausto, estressado. Que não tem uma preparação adequada. E aí você, quem é pai, quem é mãe, fica muito preocupado de ter uma pessoa com autismo e de lidar com uma situação como essa. Seja leve ou seja severo. Então, uma situação como essa que eu digo, ou de crise na rua, ou de ser abordado, passar por uma abordagem. Qualquer uma dessas situações, né? E a gente conhece muitos relatos muito tristes em relação a isso, também no Brasil. Então eu sempre digo o seguinte, que a inclusão, ela não é a inclusão escolar, não é a matrícula escolar comum. Não é isso que é inclusão. A inclusão é uma nova forma de nós existirmos no mundo. E ela tem que pervadir, ela tem que ser a essência de tudo que existe no mundo. De todos os serviços públicos, de todos os serviços privados, de todos os produtos de tudo. Então a polícia é a polícia da população. A população é a população com deficiência e sem deficiência. Então ela precisa estar preparada para todas essas situações. Certo? Bom, terceiro ponto. Não podia faltar, né, gente? Os prejuízos trazidos pela pandemia. Eu vou destacar dois prejuízos aqui, embora possa haver muitos outros. Um é a quebra da rotina. Essa quebra da rotina foi muito ruim para muitas pessoas com autismo, né? Fez com que muitas delas se desregulassem, vamos dizer assim, não entrassem num ciclo aí muito difícil, porque mudou tudo. Além de não conseguir fazer atividade física e ter impacto sobre o sono, um monte de coisa. E a segunda questão gravíssima, talvez a mais grave, seja o fechamento das escolas. Que impede uma experiência social desses indivíduos que é fundamental no seu desenvolvimento. Então eu acho que o fechamento das escolas foi o aspecto mais negativo dessa pandemia. Bom, quarto ponto. O atraso nas pesquisas. Eu acompanho muito uma plataforma internacional que as pessoas registram as suas pesquisas. Pesquisas clínicas, pesquisas em que se aplica com pessoas com autismo. Então, se você entrar lá, por exemplo, e olhar... Eu já fiz um vídeo sobre essa plataforma aqui, falando dos estudos cancelados. Todas essas coisas que eu estou falando aqui, eu vou colocar links aqui embaixo para vocês poderem ver um pouco mais sobre esses temas, tá? Então, quando eu olhei, das últimas vezes que eu olhei, vários, 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 vários. Assim, suspenso por causa da pandemia, suspenso por causa da pandemia, suspenso por causa da pandemia. Ou seja, esses resultados vão atrasar. Tem uma questão de financiamento. Às vezes o financiamento acaba não conseguindo durar esse tempo todo. E aí a pesquisa pode acabar. Então, é muito, muito, muito complicado manter essas pesquisas, mesmo depois da pandemia acabar. E quando ela termina, de fato, né? Tem toda uma discussão ainda sobre a questão da imunização. Até porque as vacinas estão sendo liberadas para adultos, não para crianças. Enfim. Então, os estudos vão atrasar e atrasar muito. Certo? Quinto ponto tem a ver com isso também. Eu tinha dito, no ano passado, no fim do ano passado, que havia três promessas de remédio para 2020. Duas atrasaram, mas estão rodando. Vou colocar o vídeo aqui embaixo para vocês. Mais uma, que era o Balovaptam, que era a que havia mais esperança. É o medicamento da Roche. Prometia ser o primeiro medicamento para autismo. Existem outros medicamentos. Risperidone, Aripiprazole, que tem evidência científica para pessoas com autismo. Mas para sintomas secundários, não é para o próprio autismo. Esse seria o primeiro. Ganhou o prêmio de... Prêmio não. Ganhou o selo de Breakthrough Therapy pelo FDA. Então, podia ir mais rápido. Só que, na hora de fazer os testes, não funcionou. E se não funcionou, não funcionou. Não adiantou nada. Então, o projeto foi cancelado pela Roche. Então, não existe mais Balovaptam, que era um antagonista de vasopressina. Sexto ponto. Voltamos aos humoristas. Que foi toda aquela treta com o Léo Lins. Que é um humorista muito famoso no Brasil. E que entrou aí numa espiral de briga com pessoas com autismo e seus familiares. A partir de um conjunto de mal entendidos, na minha interpretação. Certo? Mas acabou ficando uma coisa muito ruim. Uma oposição, uma briga. Porque, gente, a vida já é tão difícil. A gente não quer brigar. A gente quer, sabe, receber apoio. Avançar. Apoio para esses avanços. Mais compreensão. Mais inclusão. Então, todo esse cenário é um cenário muito ruim. Então, esse é um fato bem negativo desse ano. O fato 7. Muito negativo. E muito sério. Para a gente pensar sobre ele. Eu coloquei aqui. Não no sentido de que é uma coisa generalizada. Mas no sentido de que a gravidade é tão grande. Que a gente precisa olhar para ele para evitar que ele aconteça novamente. Que é o caso da Letícia. Que foi internada à força, né? Contra a sua vontade no CAPS. E ela dizia que ela queria sair. Ela é uma moça super querida. Ela tem toda a sua independência. Mas ela tem as suas dificuldades. As suas limitações. E aí, eles a mantiveram nessa situação durante um tempo. Foi muito preocupante para todo mundo. Até ela conseguir sair e esclarecer que isso foi feito não porque ela pediu. Então, a gente precisa ouvir mais. Entender essa autonomia. Essa independência das pessoas com autismo. O máximo possível. E a gente tem que trabalhar, inclusive, para que eles tenham cada vez mais independência. Aí não adianta fazer isso e aí pegar. E prender a pessoa à força. Isso é inadmissível o que aconteceu com a Letícia. Um abraço para você aí, Letícia, tá bom? Vamos lá. O oitavo. O oitavo ponto aqui. É a derrota de muitos candidatos. Na pauta inclusiva. Nas eleições municipais. Eu acho isso um sintoma. Muito importante de que nós não estamos unidos. Veja. Na comunidade do autismo, as pessoas têm muitas divergências. Muitas. Né? E não tem problema ter divergência. Qual que é o problema? Não tem problema. A pergunta é. Quais são as nossas convergências? O que é que a gente vê que a gente acredita que todos nos unimos em torno dessa bandeira? Ou dessas bandeiras? Então, a gente deveria costurar esses acordos, costurar esses combinados nesses processos de inclusão, desculpe, de eleição. Mas a gente não fez isso. A gente se dividiu, se pulverizou. E aí, pelo menos a maioria dos candidatos que eu acompanhei, que eu estava acompanhando, apoiando, não se elegeu. Apesar de ter uma base enorme de pessoas com autismo e de suas famílias nas cidades, que acabaram votando por conta de outras pautas. Que eu também não estou dizendo que outras pautas não são importantes. Mas, a mim parece que essa pauta é muito, 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 muito prioritária. Dado que o Serviço Público Brasileiro, na minha interpretação, está muito longe do minimozinho necessário para a oferta de dignidade para as pessoas com autismo. Apesar de nós termos candidatos importantes, eleitos. Já tem o Jorginho de Guarulhos, que é uma pessoa com autismo, eleito. Muito bacana, fiquei bem feliz. Tem outros candidatos da pauta, inclusive. Acompanhei também o PIR lá em Curitiba, foi muito bem votado, foi eleito. Então, fiquei muito feliz também com alguns casos. Mas, se eu olhar para o quadro geral, pelo menos desde o meu ponto de vista, o que eu acompanhei, foi grande maioria de derrotas. Então, fiquei muito triste com isso. Nono ponto. Aqui, eu tenho certeza que muita gente vai discordar. Paciência, a vida é assim. Na minha interpretação, um dos piores fatos foi a suspensão da Política Nacional de Educação Especial. Aí, todo mundo diz, ah, agora não vai negar a vaga para todo mundo. Bom, foi suspenso, não está valendo mais. E eu continuo recebendo relatos de negativa de vaga todo santo dia. Eu vi postagem de contrato de escola que estavam falando que ia negar a vaga, citando o LDB. Outras citando um acordo, uma decisão judicial de 2016 ou 2017. E as pessoas dizendo que era por conta do decreto. Então, na minha interpretação, isso foi péssimo, 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 porque no Brasil não tem inclusão escolar. Tem matrícula na escola comum. Essa é a minha visão do processo. Claro, tem pessoas que acham que podia dar brecha. Eu não sei no texto onde que tinha brecha ali, mas tudo bem. Coloca aqui a sua opinião sobre isso, tá? Então, para mim, foi muito, 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 muito ruim ter... Ele ter sido suspenso, porque a gente dificulta, continua dificultando a decisão dos pais, continua dificultando a fiscalização das escolas especiais, o que é muito grave na minha interpretação. E, principal, na inclusão, quem está na escola comum continua sendo feito de uma maneira contrária a tudo que a ciência propôs até os dias de hoje. E, por último, décimo ponto, que é mais recente, né? É o bullying contra o Gabriel, né? Que estava dançando. E aí uma pessoa... E isso foi tão... Isso foi tão... Foi triste por muitos motivos, né? Mas eu vou dizer assim... É... Dali o que mais me chocou mesmo Foi aquele pai ensinar aqueles absurdos para um filho, para uma criança, para um filho pequeno. Quer dizer, ele que deveria justamente dar o exemplo Se o cara dizer para o pai... Imagina, imagina o pai dizer assim... Olha, ali tem uma pessoa com autismo dançando. Ou tem uma pessoa dançando. Olha que bacana. Olha que bacana. E ele está se divertindo. Ele está expressando o sentimento dele, a emoção dele. Ele está... Olha que legal. Sem ficar preocupado com o que vão pensar. Porque é assim que você tem que ser, meu filho. Tem que buscar a sua felicidade. Depois que ele descobriu que é uma pessoa com autismo... Olha, uma pessoa com autismo... O mundo é assim. O mundo tem pessoas muito diferentes. Olha que bacana. Você é diferente dele. E a gente tem que se respeitar. Olha que... Isso seria um pai. Sabe? É isso que eu espero de um pai. Mas, na verdade, a gente está reiterando... Esse ciclo. Esse ciclo de preconceito. Esse ciclo de bullying. De agressão verbal. Enfim. Tudo isso... No processo da educação familiar. É muito grave isso. Então, isso me deixou bem... 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 Abalado. Mais do que o próprio bullying. Né? Porque quem é da comunidade do autismo sabe que isso acontece muito, infelizmente. Né? Mas, ver esse processo se multiplicar, eu acho que é muito duro. Bom, gente. Essa é a minha lista. Eu quero ler a sua lista. Quais são os 10 fatos. Ou quais são os fatos deste ano que eu não lembrei. E que foram muito tristes para a comunidade do autismo. E eu vou aguardar você escrever aqui, tá bom? E também, claro. Curtir aqui o vídeo e compartilhar. Pega o compartilhar aqui. Põe nos grupos de pais. Põe nos grupos de profissionais. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.